O tempo é dinheiro Pero não tenho mais tempo Para ser dinheiro Pero o dinheiro toma todo o meu tempo Mario Dona-de-baixelo Aunque digam que sou um bandolero Que faz dinheiro o dia inteiro Si, no Eu nem hablo espanhol Como é fiel no passageiro No porta-luvas do elantra Nem na solda nem na fanta Sou caritano adianta Tance, mexe com o mar Mariana canta No porta-luvas do elantra Nem na solda nem na fanta Sou caritano adianta Tance, mexe com o mar Mariana canta Virei mais de dinheiro No porta-luvas do elantra Fica aquela que me escanta Quando alguém mexer com o mar Eu não sei bandolero Planto e colho grana Eu sou fazendeiro Contando o lucro da minha semana Guardo toda a granada No meu travesseiro Algumas gamas no party A fumaça sobra De longe ela sente o cheiro Mas não é de ser o tucubano Daquela que deixa seu olho vermelho Concentrada tipo um mantra Que na alma é essa pilantra Vivo com cara de santa Que sei que no fim cê quer virar minha janta Sei que no fim cê quer virar minha janta Sei que no fim cê quer virar minha janta Aunque digam que sou um bandolero Que faz dinheiro o dia inteiro Sei no Nem abro espanhol Não banho nem dou Como é o fio no passageiro No porta-luvas do elantra Lindo Nem na soda nem na fanta Sou carita não adianta Se mexe com o marido No porta-luvas do elantra Entrada tipo mantra Essa pilantra quer virar minha janta Comprei o teu presente pra ti Duas passagem pra nós e pra França Nós investi na vida mansa Tira o pé pra ver se os bico alcança Nós faz a lua de mel em Paris Gasta na Pandora com alinhão Tipo quando você no porta-luvas do elantra No porta-luvas do elantra Só ando com os verdadeiros No porta-luvas do elantra Por onde passa tá custa zero Tipo no porta-luvas do elantra Tem um brinquedo que canta Mas se caso ele tenta vir Nós coloca eles pra entrar na dança Raca de placa nós tá com a isca e o anzol Observando ela jogando se exibe Mostrando a marquinha de sol E se tudo der certo Faço o meu lucro Enquanto nós segue passando seral Costurado como sempre No pic Pablo e nem abre espanhol Radiante Deus vem cá luz pra fazer nós ser impactante Hoje tô por aí vai me ver de rasante Não consigo parar nunca é o bastante Independentemente nós segue adiante Só quero o que é meu Só quero o que é meu Pai Por que minha paz tá menor? Pai Eu só quero a minha paz Pai Essa porra eu vou te encher de bala Mas não é bem assim que se fala não aceito Na cima do que não de que o que No porta luva derrota Vai ter um ferro que canta Se correr não adianta Sempre colhe o que se planta Vem cá não se faz de santa Na neblina se perde se tá Longe da bad comenta com as amiga que foi Tipo o gaú Diga o que sou Um bandoleiro Que faz dinheiro o dia inteiro Si No Eu nem hablo espanhol Não sonha nem down Como eu fio no passageiro No porta luva do elantra Lim Nem na soda nem na fanta Sou caritano de anta Se mexe com a mariana Pau 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 Pra que isso faz? Dois pra você Dois pra você Dois pra você Dois pra você Família Tipo mafia Tipo Entendeu? Muita grana Pai Agora Mistura a mão É Pode dar a bebe comenta com as amiga que foi Descorrogar o lugar que foi Um bandoleiro Que faz dinheiro o dia inteiro Si Eu nem abro espanhol, eu ganho nem dou Como eu fio no passageiro, no porta-luva do elantra Nem na soda, nem na fanta Sou caritano de andance, mexe com o Mari A Mariana canta